Pode começar, Mariange. Posso colocar? Boa noite, boa noite a todos. Sou a professora Mariange Abranda Lise, aqui da Universidade Estadual de Ponta Gossa. Nós estamos iniciando nossa live aqui com o professor Jefferson Mainardes, então eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né, e dizer que essa roda de conversa, ela foi promovida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional e Avaliação, que desde 2010 está vinculada ao Programa de Próxima Educação e Educação e ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, aqui na nossa universidade. Então, o nosso grupo, ele está voltado para estudos e pesquisas sobre políticas educacionais e avaliação, e ele contempla, né, o estudo de políticas públicas relativas tanto à educação básica quanto à educação superior, e também faz essa análise, né, das repercussões, impactos nas reformas educacionais e curriculares. Então, as nossas pesquisas, elas contemplam problemáticas de ordem macro em relação aos sistemas, redes, ao Estado, de ordem meso, escola e instituições, e também pesquisas envolvendo o contexto micro, né, da sala de aula. Então, o propósito desta live deve ser ao objeto de estudo do nosso grupo de pesquisa, por estar voltado à relação entre políticas educacionais e avaliação. Mas também nós temos pesquisas em parceria com outras universidades e redes, que nos levam, nos levaram, aliás, a convidar esses pesquisadores a participar dessa live. Então, nós temos parceria com a rede Universitas, né, no eixo de avaliação da educação superior, e também com a pesquisa sobre a contabilidade na América Latina, que é coordenada pela professora Marilda Pascoal Schneider, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNOESC. Então, hoje, nós temos aqui convidados e participantes de todos esses grupos de pesquisa, e esses pesquisadores, além dos nossos específicos aqui da UEPG, eles estão distribuídos em vários estados brasileiros, então, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Santa Catarina, e também temos pesquisadores de outros países, como da Colômbia, do Chile, do México, do Peru, que, na medida que a gente foi divulgando, solicitaram participar desse momento especial com o professor Jefferson Maynard. Eu agradeço prontamente, assim, o pronto atendimento do professor Jefferson Maynard ao nosso convite, né, ele se dispôs a fazer essa atividade conosco, e essa escolha, logicamente, se deve à sua brilhante trajetória profissional. O professor Jefferson foi professor nos anos iniciais, né, e até chegar à pós-graduação. Então, nós temos aqui um professor que tem uma experiência profissional, vamos dizer assim, muito relevante, além do que ele tem excelência na produção acadêmica e em política educacional, com reconhecimento tanto nacional quanto internacional. Então, rapidamente, eu vou falar algumas, traçar o perfil aqui do professor Jefferson para aqueles que ainda não o conhecem muito, embora eu acho que a maioria dos que estão aqui tem conhecimento. O professor Jefferson é licenciado em pedagogia pela UEPG, mestre em educação pela Universidade de Campinas, doutor pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres, e pós-doutor também por essa mesma instituição. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Educação da UEPG e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Ele possui bolsa de produtividade em pesquisa no CNPq, foi co-diretor da Rede Latino-Americana de Estudos Epistemológicos em Política Educacional, a RELEP, e atualmente é membro da RELEP, né, e o professor Jefferson também tem uma trajetória longa na edição de revistas. Então, ele é o editor da revista Práxis Educativa, aqui da nossa instituição, e da Revista de Estudos Teóricos Epistemológicos em Política Educativa, da RELEP. O professor também é representante da ANTED, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Conep, né, trabalha com as questões de ética na pesquisa em ciências humanas, e desenvolve pesquisas, como eu já comentei, sobre políticas educacionais, enfocando principalmente epistemologias da política educacional e políticas para o ensino fundamental. Então, nós temos aqui o professor Jefferson, que é meu colega, né, de programa, e temos a honra de tê-lo conosco para fazer uma breve discussão sobre essa temática da abordagem do ciclo de políticas com epistemometodologia. A previsão é que a nossa live dure até mais ou menos às 8h30, e nós iniciaremos com a fala do professor. As perguntas serão encaminhadas ao final da sua apresentação, e para nos ajudar nesse momento, nós teremos a participação da pós-doutoranda Bruna Mayara Bonato, que vai acompanhar todas as perguntas que vocês forem colocando, vocês podem ficar à vontade para fazer os questionamentos, tanto a partir da fala do professor, como dos textos que ele indicou para a leitura, né, e a gente pede, assim, a todos os participantes que se inscrevam no canal do programa de voz da eduação, do PGE Educação, e que curtam essa live de hoje, para que nós possamos, assim, divulgar esse conhecimento tão importante na nossa área de política educacional. Então, eu agradeço a participação de todos, já estamos com 145 participantes, e agora eu chamo o professor Jefferson Mainardes para iniciar a sua apresentação. Será uma roda de conversa, né? Então, a gente tem, assim, muita satisfação, professor, muito obrigada, eu faço esse agradecimento em meu nome, do meu grupo, e de todos que estão aqui participando pela sua disponibilidade, sabendo do quanto você tem atividades no seu dia a dia. Então, muito obrigada, e fique à vontade. Então, boa noite a todos, eu agradeço as palavras da professora Mariângela, agradeço também o convite para conversarmos um pouquinho hoje, então, sobre a abordagem do ciclo de políticas como epistemetodologia. Então, num drive que está abaixo da descrição, ali no YouTube, vocês podem encontrar os textos que nós destinamos como sugestão de leitura, e também aparece nesse, abaixo dos textos, o drive com essa apresentação do PowerPoint. Os meus textos também estão disponíveis em algumas plataformas, como, por exemplo, no ResearchGate, na academia.edu. Eu gostaria também de dizer que há algumas palestras do professor Steven Ball, aqui no Brasil, que estão disponíveis na internet, é o caso desse link da Amped de Goiânia, e também de um evento que ocorreu em 2013 na Unicamp. Também, se há aqueles que tiverem interesse, no YouTube do PPGE, o EPG, há também outros vídeos nos quais nós falamos de questões de política educacional, e que talvez possam complementar um pouco aquilo que será apresentado hoje. Então, vamos lá naquilo que a Mariângela pediu para que eu falasse, que é sobre a abordagem do ciclo de políticas. Então, a abordagem do ciclo de políticas é um método para análise de políticas. Ela foi formulada, inicialmente, pelo professor Steven Ball, juntamente com o Richard Bowie, que são dois ingleses, né? O Ball bastante conhecido aqui no Brasil, na nossa área. E os textos principais dessa abordagem foram elaborados, publicados em 92, depois expandidos em 94, depois um pouco reformulados numa entrevista publicada em 2009, e depois, em 2012, quando os autores criaram, elaboraram a teoria da atuação. Então, para quem não conhece, aí eu selecionei uma foto do professor Steven Ball, que é, essa foto é muito interessante, porque é um evento que ocorreu no Instituto de Londres, no ano passado, em dezembro, quando ele encerrou a sua carreira como professor e pesquisador, mas continua, obviamente, escrevendo e fazendo pesquisas. Então, a abordagem do ciclo de políticas, o próprio Ball fala isso, é um instrumento heurístico. Isso significa que é uma proposta, é um método de análise de políticas, mas é uma proposta flexível, é uma tentativa que ele fez de romper com os modelos lineares de análise de políticas que imperavam na década de 90, até a década de 90. E essa proposta que o Ball faz não é uma proposta rígida, fechada. Então, há algumas falas dele que são bem interessantes nesse sentido. Então, por exemplo, num texto de 2013, ele diz assim, Mas, para citar Foucault, tudo que faço, faço para que possa ser útil. A questão não é dizer às pessoas o que pensar, mas fornecer ferramentas com as quais é possível pensar. Então, o tempo todo, o Stephen Ball, ele fala que o objetivo daquilo que ele escreve, daquilo que ele propõe, é provocar questionamentos e reflexões para que nós possamos tirar conclusões próprias, que os leitores, os pesquisadores, possam tirar suas próprias conclusões. E ele também fala uma coisa muito interessante, que eu acho, a relevância do que escrevo não se baseia nas citações ou no reconhecimento pessoal, mas no meu compromisso com os professores, sindicatos e movimentos educacionais. E também ele diz, Tenho clareza que o meu trabalho é sempre provisório, sempre inacabado. É um processo de desenvolvimento, de becos sem saída e possibilidades. Espero que o próximo artigo seja um pouco melhor do que o anterior. Para citar Foucault novamente, quando escrevo, faço, acima de tudo, para mudar a mim mesmo e não pensar da mesma maneira que antes. Então, com essa pequena introdução, eu quero expressar aqui a ideia do que o ciclo de políticas é uma proposta. E, enquanto uma proposta, cada um de nós, cada pesquisador interessado em utilizar o ciclo de políticas, pode, então, fazer uma experiência de utilização e pode, obviamente, vamos dizer assim, refletir sobre aquele uso para adaptá-lo da melhor forma possível na pesquisa que o pesquisador está fazendo. Então, como que surgiu o ciclo de políticas? Em 1988, lá no Reino Unido, na Inglaterra e País de Gales, foi aprovado uma reforma educacional e nessa reforma educacional incluía a implementação do currículo nacional. Então, o Boll, juntamente com o Richard Boll, eles estavam preocupados, interessados, em pesquisar o currículo nacional, a implementação do currículo nacional. E eles criaram, então, um modelo de análise que eles propuseram como três facetas ou três arenas. a política proposta, a política de fato e a política em uso. Esse artigo, né, essas ideias estão em um artigo que ele foi publicado em 92 e depois traduzido em 98 para o espanhol. Aí, nesse livro, Reforming Education and Changing Schools, em 92, o Boll, juntamente com o Boll, eles fizeram uma outra proposta já melhorada, porque eles perceberam que aquela proposta inicial não era muito adequada. Ela ficava um pouco engessada, um pouco rígida. E eles criaram, então, esses três contextos. O contexto de influência, o contexto da produção do texto e o contexto da prática. Esse diagrama, que é bem conhecido, é um diagrama no qual o Boll, juntamente com o Richard Boll, explica que o ciclo é contínuo e esses contextos, eles estão interrelacionados. Então, por exemplo, o contexto da produção do texto, ele se dá a partir, está totalmente ligado ao contexto da influência. E, assim como o contexto da prática, está relacionado tanto ao contexto da produção do texto, quanto ao contexto da influência. Aí, nos textos, né, que estão indicados lá no drive, há a explicação mais completa, mas aqui, em poucas palavras, eu posso dizer que o contexto de influência é onde, normalmente, as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. Nesse momento, os grupos de interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. Então, aqui, o pesquisador precisa investigar as influências locais, nacionais, globais, e o BOL, depois de 92, mais atualmente, ele tem trabalhado muito com a questão das redes sociais e políticas que disputam no contexto de influência e ele faz isso pesquisando muito o que é chamado de etnografia de redes. Aí, o contexto da produção do texto, nesse contexto, os textos das políticas são elaborados, são produzidos e esses textos, eles são resultados de disputas e acordos. Os textos, normalmente, estão articulados com a linguagem do interesse público mais geral e aqui, o conceito de texto que ele apresenta é bem amplo. Então, o texto inclui os documentos legais, a legislação, os pronunciamentos, as normas, os memorandos, os folhetos, os vídeos, os websites, e hoje, nós poderíamos dizer as lives, que também, muitas vezes, aqueles que fazem as políticas apresentam e participam desses momentos de apresentação e discussão das políticas. O contexto da prática é onde, realmente, a política vai se efetivar. Então, é nesse momento, é nesse contexto, é que a política está sujeita à interpretação e à recriação pelos sujeitos que estão lá na escola ou nos espaços nos quais as políticas serão desenvolvidas. e onde a política produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações significativas na política original. Então, o Boll explica que, nesse contexto da prática, ocorrem os ajustamentos secundários, aquelas adaptações, recriações, traduções, que os professores precisam fazer para dar conta daquela política. Mas é no contexto da prática que o Boll explica que as políticas não são meramente implementadas. Elas são sempre sujeitas a processos de interpretação e recriação. E lá em 2012, eles vão, então, elaborar a teoria da atuação e que vai ser muito útil para os pesquisadores que usam o ciclo de políticas. Daí, nesse livro, Education Reform, de 94, o Boll, ele vai agregar mais dois contextos, porque houve muitas críticas, muito debate nesse período de 92, quando eles propuseram o ciclo de políticas. Aí, o Boll propõe o contexto dos resultados, efeitos, e o contexto da estratégia política. O contexto dos resultados, ele fala em dois efeitos, de primeira ordem e segunda ordem. De primeira ordem, são aquelas mudanças que ocorrem na prática, que ocorrem na estrutura das escolas, mas, e o contexto da estratégia política seria, então, o momento no qual o pesquisador, depois de ter feito todo esse processo de pesquisa, que ele pode desenvolver, delinear algumas estratégias para lidar com as desigualdades que são reproduzidas ou criadas pela política. mas é muito interessante que em 2007, eu, juntamente com uma colega, professora Maria Inês, fizemos uma entrevista com o Boll, e nessa entrevista, ele muda um pouco o posicionamento dele. Então, ele diz que o contexto dos resultados não precisa ser feito separado, abordado, separado dos demais, porque os resultados estão relacionados ao contexto da prática. E o contexto da estratégia política não precisaria ser abordado de forma separada, porque ele vai voltar lá no contexto de influência, na medida em que os pesquisadores também vão disputar lá naquele contexto. Então, a abordagem do ciclo de políticas, aqui apresentada de forma muito breve, ela pressupõe a análise crítica das políticas. Então, o tempo todo, em todos os textos, o Boll vai propor a análise crítica das políticas. Vai explicar muito a política como texto, a política como discurso, que também são questões que os pesquisadores precisam trabalhar, propõe a análise da política na prática, o contexto da prática, porque na perspectiva dele e dos colegas que trabalharam e trabalham com ele, não há separação entre políticas e práticas, porque as práticas que nós observamos nas escolas, elas estão muito relacionadas as políticas que foram desenhadas e propostas nas redes de ensino e para as escolas. E ele também vai estar muito preocupado com as consequências das políticas para classes sociais distintas. Então, esse é um aspecto bem importante que nós, pesquisadores, que trabalhamos com essa abordagem, não podemos esquecer. Mas também, essa abordagem, ela estimula o pesquisador a apresentar o seu posicionamento com relação a quê? Com relação ao conceito de política que nós assumimos, que muitas vezes os trabalhos não trazem, os pesquisadores não explicitam qual é o conceito, como que eles concebem política e política educacional, mas também o posicionamento com relação à política investigada e também estimula o pesquisador a formulação de estratégias para enfrentar as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política. Então, nesse artigo de 2018 que eu sugiri, nós dizemos que a abordagem do ciclo de políticas aparentemente ela é simples, ela parece simples, só que ela não é, ela é bastante complexa. Por quê? Porque ela envolve a realização de várias pesquisas. Então, o pesquisador que vai utilizar o ciclo de políticas ele vai precisar fazer várias, várias pesquisas, não é, para dar conta de todos os contextos, embora alguns pesquisadores possam fazer a pesquisa apenas de um ou outro contexto. Também, essa abordagem ela requer o emprego de um referencial teórico para análise de políticas específicas. Então, eu gostaria de dar o exemplo da pesquisa que eu fiz que já é mais antiga, mas nesse livro Reinterpretando os Ciclos de Aprendizagem eu trabalhei com o ciclo de políticas para analisar a questão da escola em ciclos numa rede municipal mas também trabalhei com a teoria do Bernstein que é uma teoria que me deu elementos para fazer a análise da natureza da política de escola em ciclos. Então, eu trabalhei com as duas perspectivas uma delas que é pós-estruturalista no caso do ciclo de políticas e a perspectiva do Bernstein que é estruturalista. Aí, em 2012 nesse livro como a How Schools do Policy que depois foi traduzido para o português e publicado aqui pela editora da UEPG que se chama como as escolas fazem as políticas eles elaboraram e apresentam para nós a teoria da atuação. Então, a teoria da atuação ela é sobre essa teoria nós temos várias resenhas há também uma sessão temática na revista da Relep que é a revista de estudos teóricos epistemológicos em política educativa que é uma sessão temática com alguns textos que discutem o ciclo de políticas e a teoria da atuação. Então, a teoria da atuação ela contribui muito para a pesquisa sobre o contexto da prática. Então, nesse texto nesse livro os autores Ball, Maguire e Brown eles dizem que a política ela é feita pelos e para os professores. Eles são os atores e sujeitos sujeitos e objetos da política. Nesse livro eles assumem o conceito de atuação que seria o conceito de policy enactment na tradução para a língua portuguesa seria a teoria da atuação. Então, as políticas elas são transformadas em ação por meio de processos que eles chamam de tradução de interpretação e tradução. Então, quando uma política é apresentada aos professores sempre há aqueles profissionais na estrutura do sistema educacional que vão então estudar e vão buscar uma apropriação da política para repassar aos professores para convencer muitas vezes os professores a aderirem àquela política e enquanto que nas escolas os professores e professoras vão trabalhar na tradução daquela política ou seja transformar aquela proposta aquela ideia em prática e esse processo é um processo de criação por quê? Porque muitas vezes as políticas que são propostas elas são muito fora do contexto da escola elas não são muito apropriadas ao contexto e cabe às pessoas que estão na escola tentarem elaborar essas políticas eu acho que parou meu compartilhamento aqui Mariângela vou voltar eu acabei de ver eu já abro aqui novamente aproveitando o intervalo o pessoal pode ir colocando as perguntas aí fiquem à vontade é que na verdade eu acho que desconectou aqui mas eu já eu já volto aqui lá no ponto onde eu estava né está aparecendo Mariângela sim sim nós já temos nós temos só para o pessoal ficar 182 182 participantes aqui na tua live que bom eu sei que tem várias pessoas né que que tem usado o ciclo de políticas e que certamente já conhecem já conhecem os textos né então esses autores eles rechaçam o termo implementação e preferem o termo atuação nesse livro também eles apresentam as dimensões contextuais que os pesquisadores podem explorar que seria então os contextos situados os contextos profissionais os contextos materiais que seria a infraestrutura e os contextos externos as pressões as cobranças externas que são colocadas para as redes de ensino e o que que é então o ciclo de políticas como epistemetodologia esse conceito epistemetodologia ele faz parte de um material de um de textos né que nós publicamos na Relep o César Tello em 2012 depois Tello e Mainard em 2015 e nesses textos nós apresentamos os três elementos das do enfoque das epistemologias da política educacional então esse enfoque ele envolve a perspectiva epistemológica o posicionamento epistemológico e o enfoque epistemetodológico então essa palavra epistemetodologia nós juntamos duas palavras epistemologia e metodologia para expressar que a metodologia ela nunca é neutra a metodologia ela sempre numa pesquisa coerente ela precisa estar relacionada a epistemologia que nós optamos e adotamos para desenvolver a nossa pesquisa então na pesquisa caracterizada pela consistência e pela coerência interna a perspectiva epistemológica o posicionamento epistemológico e o enfoque epistemetodológico eles precisam eles mostram ser articulados e integrados então para trazer uma explicação mais breve desse conceito a epistemetodologia é a coerência que deve haver entre as questões de pesquisa os objetivos o referencial teórico a análise e interpretação de dados as conclusões e argumentação então a epistemetodologia é o elemento integrador da tese da dissertação do artigo do relatório de pesquisa e que nós gostamos muito de trabalhar com esse conceito de epistemetodologia então esses conceitos que eu mostrei aí foram elaborados dentro dessa rede que se chama RELEP rede de estudos teóricos epistemológicos em política educativa aí aparece o site da RELEP há também a revista de estudos teóricos epistemológicos em política educativa e o que é a abordagem do ciclo de políticas como epistemetodologia então a abordagem do ciclo de políticas como epistemetodologia envolve várias coisas envolve a apropriação crítica da proposta da abordagem porque como vocês sabem os textos que dão os textos dessa abordagem são em inglês então envolveria a leitura preferencialmente dos autores dos textos do BOL lá no Drive eu coloquei uma lista de vários trabalhos brasileiros em português do BOL e também de outros autores que discutem as teorias do BOL aquilo que ele desenvolve também a abordagem do ciclo de políticas como epistemetodologia envolve o reconhecimento que essa perspectiva epistemológica ela se fundamenta no pós-estruturalismo e eu trouxe aqui a citação do Michael Peters que ele diz assim o pós-estruturalismo pode ser caracterizado como um modo de pensamento um estilo de filosofar e uma forma de escrita embora o termo não deva ser utilizado para dar qualquer ideia de homogeneidade singularidade ou unidade com isso quero indicar que não é qualquer teoria que vai combinar com a abordagem do ciclo de políticas porque o modelo que o BOL utiliza o conceito de política o papel do Estado a concepção de Estado que está sempre presente nas ideias dele e também na abordagem do ciclo de políticas quando ele elaborou em 92 94 2012 é sempre o pós-estruturalismo então e nós podemos também indicar aqui que o pós-estruturalismo além de ser um modo de pensamento é também uma forma de escrita então existe um certo estilo de escrita que pode ser caracterizado como pós-estruturalista envolve também a utilização dos fundamentos teóricos epistemológicos e metodológicos da abordagem do ciclo de políticas na pesquisa não seria o caso só de citar o ciclo de políticas mas de operar com ele em todas as em todos os seus contextos embora alguns trabalhos de pesquisa bons trabalhos trabalham apenas com um ou outro contexto o emprego da abordagem do ciclo de políticas como fio condutor da pesquisa a estruturação do relatório com base nesses contextos então nesse livro aqui dos reinterpretando os ciclos o livro todo ele se baseia na abordagem então eu tenho lá a metodologia o capítulo da metodologia ele se baseia nos contextos cada capítulo do livro eu abordo um dos contextos do ciclo de políticas aqui Maria Ângela eu tenho as referências que eu utilizei para essa apresentação e eu tenho eu fiz um um texto pequeno aqui que era para ser um uma única um texto único trazendo um pouco uma síntese que eu faço da abordagem do ciclo de políticas então nesse texto eu coloco assim eu sintetizo dessa forma a abordagem do ciclo de políticas oferece elementos teórico metodológicos para análise de políticas em uma perspectiva ampla e crítica a abordagem do ciclo de políticas demanda a obtenção de dados de natureza diversa a interrogação permanente dos dados o estabelecimento de relações a vigilância epistemológica o posicionamento crítico ou seja a leitura não ingênua o seu emprego subsidia a compreensão das consequências das políticas para os sujeitos nela envolvidos e o delineamento de estratégias alternativas para o enfrentamento das desigualdades reproduzidas ou criadas pela política o pesquisador engajado na luta pela justiça social pela educação pública e democrática e pela construção de uma sociedade melhor para todos sem distinção encontrará na abordagem do ciclo de políticas fundamentos consistentes para a sua pesquisa bem como para a formulação de um posicionamento pessoal do significado da educação e do papel das políticas educacionais na construção do projeto de nação então com esse pequeno texto aí Mariângela que eu elaborei eu quis indicar que o Brasil é o país que mais utiliza o ciclo de políticas em outros países os pesquisadores eles fazem menção abordagem do ciclo de políticas mas eles não exploram todos os contextos eles usam mais a ideia de ciclo de políticas e aqui no Brasil nós temos uma muitos pesquisadores que utilizam como referencial teórico epistemológico a abordagem do ciclo de políticas e por que por que que no Brasil há esse uso tão grande a minha hipótese que eu tenho pensado sobre isso é que no Brasil nós temos um acesso mais limitado aos referenciais e modelos analíticos para análise das políticas isso faz com que aqueles referenciais que são mais disseminados eles acabam sendo mais utilizados isso não é o ideal o ideal é que a escolha da perspectiva teórica do referencial teórico ele seja escolhido de forma mais consciente a partir da perspectiva epistemológica assumida essa interpretação que eu faço e aquilo que eu escrevo sobre a abordagem do ciclo de políticas ela é ela é apenas uma das interpretações possíveis no Brasil há vários grupos que trabalham com o ciclo de políticas há várias pessoas vários pesquisadores por exemplo lá na UERJ há um grupo que na verdade é um grupo pioneiro assim que desde 1909 desde 2003 já há dissertações que foram defendidas lá na UERJ usando o ciclo de políticas então há por exemplo o grupo da UERJ que eles articulam o ciclo de políticas com a análise do discurso então eles utilizam autores como Laclau e Muf para fundamentar as pesquisas e eles trabalham mais o ciclo de políticas para fundamentar as políticas curriculares outros autores aqui no Brasil eles fazem uma interpretação mais literal da abordagem do ciclo de políticas associando-a a autores de perspectivas epistemológicas variadas no meu caso como eu tenho trabalhado e orientado o ciclo de políticas eu faço também uma interpretação mais literal daquilo que foi elaborado em 94 em 92 em 92 associando-a o ciclo de políticas com autores da perspectiva estruturalista então normalmente eu os meus orientandos nós usamos o ciclo de políticas combinado com a teoria de Bourdieu com a teoria do Bernstein que são autores de uma matriz estruturalista assim a minha posição é apenas uma interpretação dessa abordagem e eu não tenho com essa minha interpretação o desejo de expressar que seja a única possibilidade ou também a mais correta a flexibilidade da abordagem do ciclo de políticas ela foi proposta por Bourdieu desde o início dizendo que é um instrumento heurístico dizendo que é uma tentativa que não é um esquema fechado por isso o próprio autor o Stephen Ball ele dá liberdade ao pesquisador para experimentar essa abordagem eu acho muito interessante essa ideia de que não é algo fechado é algo que pode ser experimentado por outro lado essa liberdade desse espaço ele demanda um esforço enorme para que nós cada um de nós pesquisadores possamos avaliar o grau de coerência das pesquisas que nós fazemos e principalmente quando nós vamos interpretar essa abordagem e fazer algumas mudanças algumas adaptações então Mariângela eu agradeço novamente o seu convite e aí agora nós temos as perguntas né e eu espero como eu costumo brincar às vezes né não façam perguntas fáceis que aí a gente aprende mais né estuda mais para poder responder aquilo que as pessoas trazem para nós muito obrigado nós é que agradecemos professor pela tua exposição aqui eu estou acompanhando o que os participantes estão colocando nós já temos algumas perguntas mas fiquem à vontade para colocar mais perguntas o professor Jefferson fez aqui um vamos dizer assim uma rápida explanação de tudo aquilo que ele pesquisa e faz mas o que eu posso dizer para vocês nos trabalhos que eu já participei de bancas e acompanho assim muito do trabalho do professor Jefferson né o quanto as pesquisas em que ele utiliza o ciclo de políticas estão bem fundamentadas acho que uma das questões importantes dessa sua fala professor foi justamente essa coerência né os autores que o pesquisador vai escolher para trabalhar com o ciclo de políticas então isso realmente é desafiador para aqueles que buscam ou procuram utilizar o ciclo de políticas nas suas pesquisas mas eu não quero falar muito porque eu acho que o importante é que os participantes façam as perguntas então nós temos algumas perguntas já eu vou pedir para a Bruna se se for possível que ela apareça né temos uma pergunta aqui veja lá Jefferson você está vendo do Thiago é Thiago? pode colocar Luan as perguntas Luan pode colocar as perguntas então nós temos o Thiago aqui fazendo a primeira pergunta posso ler é possível utilizar análise de conteúdo para analisar os dados encontrados nos contextos ou obrigatoriamente devo utilizar a análise do discurso ele é doutorando na Universidade Federal de Pernambu Pernambu Thiago essa pergunta que você faz ela é feita muitas vezes nas palestras nos cursos na verdade é assim em termos de coerência com a abordagem do ciclo de políticas seria mais apropriado utilizar-se de teorias do discurso de teorias de análise do discurso para fazer a sua pesquisa no entanto dentro da abordagem como eu coloquei lá no início a abordagem não é fechada ela é uma tentativa não é? é uma proposta e eu já vi também trabalhos que não não se referem não assumem a análise do discurso e que acabam fazendo mais análise de conteúdo que também é possível mas sempre que nós vamos fazer essa essa utilização é importante explicar o porquê que não está usando a análise do discurso qual é a razão que está utilizando a análise de conteúdo ou porque muitas vezes os dados parecem que funcionam melhor quando analisados não exatamente numa análise do discurso então eu diria assim que na abordagem do ciclo de políticas é interessante cada pesquisador fazer a experiência de como que o que os dados estão ali sugerindo para que seja uma pesquisa coerente pode fazer outra Maria ou de repente falendo também né aqui a Pâmela está perguntando alguns elementos utilizados na teoria da atuação como os processos de interpretação e tradução podem ser pesquisados nos demais contextos como da influência e produção de texto na verdade Pâmela eu diria que eu diria que a interpretação e a tradução quando eles escreveram isso no livro o livro é esse livro aqui que é como as escolas fazem as políticas eles estavam fizeram essa teoria para análise do contexto da prática mas eu diria que é possível você usar esse conceito de interpretação e tradução também na análise do contexto da produção do texto talvez eu acho que tudo isso dá para ser testado né dependendo do teu do teu objeto dependendo do objeto que você vai pesquisar você pode utilizar esse conceito de interpretação e tradução também no contexto da produção do texto e talvez no contexto da influência qual a próxima pergunta vocês podem se manifestar também né Jefferson em relação a pergunta se respondeu adequadamente mas você pode escolhendo Maria Angela as perguntas então a Tânia Gregório pergunta análise do ciclo de políticas é considerada epistemologia 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 ou a análise de política utiliza-se de epistemologias de cultura acadêmica para análise de políticas isso não ficou muito claro para mim ah sim Tânia talvez o que nós podemos explicar é assim a abordagem do ciclo de políticas é um método para análise de políticas é um método mas é um é também pode ser considerada como um referencial teórico metodológico porque o Boll ele explica sim que é um método mas eu acho que é um método mas é um referencial teórico metodológico para análise de políticas porque quando ele vai explicar a abordagem ele fala de vários conceitos importantes ele fala da teoria da política como texto política como discurso ele fala do tipo de texto que pode ser um texto mais aberto um texto mais prescritivo então eu acho que o correto seria pensar o ciclo de políticas como referencial teórico metodológico no entanto esse referencial tem uma epistemologia por trás e essa epistemologia é o pós-estruturalismo então a perspectiva epistemológica que fundamenta o ciclo de políticas é o pós-estruturalismo por isso que eu considero importante que quando alguém opta pelo ciclo de políticas que ele possa fazer um estudo do pós-estruturalismo compreender quais são as bases do pós-estruturalismo e também da outra teoria que será utilizada junto com o ciclo de políticas porque como nós sempre dizemos nos artigos sobre isso nós dizemos que o ciclo de políticas ele é um referencial teórico metodológico mas para a análise da política específica é preciso uma teoria então às vezes o pesquisador está interessado está fazendo uma pesquisa sobre currículo ele precisa de uma teoria de currículo ele está fazendo uma pesquisa sobre uma política de alfabetização ele precisa de uma teoria de alfabetização então essa é a resposta mais apropriada para você esse é um aspecto do ciclo de políticas que é muito questionado né Jefferson se ele é epistemologia ou não e se ele pode ser utilizado como referencial teórico acho que você deixou bem mais claro a gente tem aqui a Janderlein perguntando se você vai disponibilizar a apresentação sim vai estar lá no drive que o professor disponibilizou mas a gente pode enviar depois a descrição ali abaixo do no youtube abaixo da descrição é só mostrar mais vai aparecer dois links aí o Pedro Rafael está perguntando aqui qual a sua avaliação sobre a formação de pesquisadores em políticas educacionais no Brasil quais desafios de uma coerência epistema metodológica para o campo sim Pedro é o Pedro Rafael Pedro Rafael obrigado pela pergunta na verdade eu estou atualmente desenvolvendo pesquisas juntamente com com a Silvana Estreme ou Andréia Pires que devem estar assistindo aí nós estamos fazendo pesquisas sobre a formação do pesquisador para o campo da política educacional então há vários desafios na formação então um dos desafios aqui para trazer uma síntese um dos desafios é que muitas vezes a formação do pesquisador ela é muito genérica o pesquisador o doutorando ele está ligado a uma linha de pesquisa de política educacional mas ele não muitas vezes não tem assim muita oportunidade de aprofundar os estudos do campo da política educacional então nós consideramos a política educacional como um campo acadêmico então como campo acadêmico o que ela tem ela tem uma história toda que foi desenvolvida pela Silvana Estremio na tese de doutorado em artigos que ela publicou esse campo ele é um campo em permanente consolidação em permanente construção e enquanto o campo ele possui teorias e existem teorias abordagens e existem também conceitos que são fundamentais então a questão de estado a questão de público e privado existem vários elementos que são fundamentais para a formação do pesquisador agora a formação do pesquisador para o campo da política educacional ela precisa sem dúvida ser fortalecida por meio do estudo de questões mais específicas e na medida em que nós fortalecermos a formação dos doutorandos principalmente dos mestres dos doutores isso vai trazer um impacto no próprio campo com isso nós não queremos dizer que o campo seja frágil não é isso é um campo bastante consistente é um campo que tem muitos grupos de pesquisa então numa outra pesquisa nós levantamos a existência de 285 grupos de pesquisa de política educacional e também identificamos assim em 65% 70% dos programas de pós-graduação há uma linha de pesquisa de política educacional então é um campo muito amplo muito forte né no Brasil é uma área de grande interesse mas sem dúvida sempre há desafios para melhorar ainda mais a qualidade da formação do pesquisador para o nosso campo Obrigada tem aqui uma pergunta da Virgínia que eu estou conseguindo acompanhar algumas aqui acho que a Bruna pode colocar algumas depois na sequência e tem uma da Marcia Araújo acima ah tem mesmo lendo seus artigos professor vamos ver da Marcia primeiro identifiquei sua defesa a uma prática de vigilância epistemológica por parte dos pesquisadores em ciências sociais poderia detalhar também essa premissa Sim Marcia muito obrigado essa pergunta é muito importante na verdade é assim talvez você possa conhecer um pouquinho mais dos trabalhos da Relep que é essa rede de estudos epistemológicos de política educacional então nessa rede o que nós enfatizamos a importância do pesquisador explicitar a sua perspectiva epistemológica explicitar o seu posicionamento epistemológico e desenvolver pesquisas integradas onde nós vamos perceber uma articulação entre todas as entre os objetivos o referencial teórico a metodologia as análises e conclusões então a vigilância epistemológica é um conceito do Bachelard e que o Bourdieu também vai utilizar nas obras dele principalmente naquele livro O Fício de Sociólogo e o que é a vigilância epistemológica? É o pesquisador estar atento o tempo todo muito consciente do trabalho que está realizando e muito preocupado em verificar se ele está coerente com aquela perspectiva epistemológica que ele assumiu no seu trabalho então por exemplo digamos que um pesquisador está utilizando a abordagem do ciclo de políticas está utilizando alguns conceitos da teoria do Bourdieu então é fundamental que o pesquisador verifique se há uma relação se há uma adequação do uso do ciclo de políticas com aquela teoria no caso de Bourdieu e quando ele estiver desenvolvendo a pesquisa o tempo todo verificando se há coerência na sua análise se ele realmente está desenvolvendo uma análise coerente uma análise coerente com aqueles autores então é essa a ideia da vigilância epistemológica e também associada à vigilância o conceito da reflexividade então isso significa que o pesquisador ele vai estar mais consciente deveria estar mais consciente no momento da sua pesquisa da escrita do seu relatório na verdade consciente desde o projeto até a a a elaboração do seu texto e ser possível a devolutiva para o campo onde ele fez a pesquisa Obrigada professor aqui nós temos a pergunta então da Virginia que diz assim quais as principais consequências que a pandemia traz para as pesquisas que trabalham com o ciclo de políticas mais especificamente com o contexto da prática isso isso Virginia é aí é o caso da pesquisa dela né que ela está pesquisando lá em Porto Seguro as questões relações étnico-raciais né Virginia então o que nós temos observado é que o fechamento das escolas ele dificultou a questão da entrevista da observação de sala de aula então muitas vezes o pesquisador agora nesse momento ele vai precisar chegar até os professores de outras formas através de questionários através de entrevistas pelo telefone né pelo Skype buscar então outras formas de coleta de dados porque na no caso muitos pesquisadores eles abordam tanto o contexto da influência quanto o contexto da produção do texto o contexto da prática e muitas vezes a pesquisa do contexto da prática ela se dá por meio da entrevista ou de outras estratégias com os professores aí tem que buscar uma alternativa mas é uma pena que nesse momento nós não podemos fazer a pesquisa na sala de aula porque todas as pesquisas que trabalham com o contexto da prática aquelas pesquisas que chegam lá na sala de aula elas vão ter um quadro muito mais realista daquela política então eu mesmo já fiz pesquisa assim orientei teses que envolviam a sala de aula e é muito bom eu acho que o ciclo de políticas ele ajuda muito quando a gente chega no contexto da prática eu vi aqui eu vi aqui que algumas pessoas estão comentando isso realmente é bem importante a questão da pesquisa na sala de aula né o que mais Mariângela então temos outra pergunta aqui da Moelia né que ela diz assim quais são as principais contribuições de Bourdieu que podem ser articuladas abordagem do ciclo de políticas quem que perguntou Mariângela é Noelia Carolina ah sim a teoria do Bourdieu primeiro lugar é importante considerar que o Bourdieu é um autor que escreveu um livro muito importante que fala sobre o Estado é um livro bem bem denso né bem complexo então nós podemos utilizar por exemplo a questão da concepção de Estado que o Bourdieu traz nesse livro sobre o Estado nós podemos pensar a questão da dos conceitos de Bourdieu hábitos campo capital então eu orientei um trabalho que foi a da Marilsa Pavese que ela pesquisou as políticas de inclusão no Estado de Alagoas então ela vai usar muito a teoria de Bourdieu com relação ao Estado com relação ao hábitos porque o hábitos como que os professores lá das escolas de Alagoas né na cidade lá de Delmiro Gouveia como que eles qual é o hábitos que se constituiu ali com relação à inclusão nas escolas então eu acho que os conceitos de Bourdieu os conceitos de Bourdieu eles são muito úteis na pesquisa de políticas educacionais e também ajudam quando associados ao ciclo de políticas E outra pergunta aqui da Ruama quais são os limites da abordagem do ciclo de políticas cabe integralmente a todas as políticas ou é necessário fazer ajustes para que seja utilizada na análise de diferentes políticas Muito bem Ruama essa pergunta também é interessante porque o ciclo de políticas assim como qualquer abordagem ele tem limites existiram já várias críticas o ciclo de políticas mas na verdade por isso que sempre que eu vou falar do ciclo de políticas eu falo dessa questão que é uma proposta aberta flexível é um um instrumento teorístico né como o Bon explica então ele tem limites também eu acho que toda toda abordagem toda teoria vai ter limites e aí caberá a nós pesquisadores exercermos essa questão da vigilância epistemológica e também da reflexividade para avaliar se o ciclo de políticas ele realmente é adequado para a nossa pesquisa mas eu diria que para as políticas em geral ele é apropriado então ele pode servir como instrumento como referencial teórico para análise de políticas mas sempre vamos fazer ajustes por exemplo digamos que alguém vai fazer uma pesquisa de uma política que ainda está sendo vai fazer uma pesquisa só sobre o processo de formulação daquela política é uma pesquisa importante vai analisar a influência a produção do texto mas não vai chegar na prática porque muitas vezes o tempo é curto às vezes a pessoa a pesquisa ela é um recorte de um trabalho que vai continuar depois então sempre vai precisar de ajustes nas diferentes políticas Jefferson nessa mesma direção a professora Marilda da Pascal ela fez uma pergunta que eu acho que tem relação com o que você está falando considerando o ciclo de políticas você considera que os organismos internacionais podem ser analisados sob a ótica de qual contexto do ciclo de política olha Marilda que bom que você está nos assistindo na verdade os organismos internacionais eles estão muito eles geralmente estão presentes dependendo da política investigada no contexto da influência porque algumas vezes aquelas políticas que nós estamos investigando elas são políticas globais muitas vezes são políticas que de certa forma estão presentes nas propostas dos organismos internacionais mas mas também na produção do texto porque muitas vezes os textos das políticas eles fazem referência às vezes não direta àquela abordagem dos organismos internacionais mas eles remetem para alguns conceitos para alguns discursos que estão presentes nos organismos internacionais por isso que eu queria aproveitar Mariângela para falar uma coisa que talvez eu não falei que a abordagem do ciclo de políticas ela demanda sempre a leitura não ingênua dos textos então muitas vezes nós fazemos uma leitura muito ingênua nós precisamos muitas vezes buscar um aprofundamento maior da análise da produção do texto para identificar a influência dos organismos internacionais para analisar porque às vezes não é explícito né Marilda às vezes o conceito está colocado ali no texto da política e aí nós temos que descobrir fazer ali um processo de arqueologia até o Boll usa esses conceitos de arqueologia genealogia das políticas para chegar à origem e muitas vezes a origem está relacionada a abordar a um organismo a textos a propostas e discursos de organismos internacionais por isso que eu coloquei ali num dos slides a proposta que eu coloquei de associação de ideias então a associação de ideias é fundamental aqui nessa análise crítica e nessa leitura não ingênua muito bem então nós temos mais uma pergunta aqui deixa eu ver aqui está na ordem a Vanessa pergunta assim que no seu artigo com o Boll em 2015 você questiona sobre o objeto de estudo da política educacional você poderia comentar acerca da sua percepção em relação ao objeto de estudo da política educacional sim é sobre esse tema objeto de estudo há um livro lá no site da Relepe que é um livro só sobre estudos sobre estudos sobre o objeto de estudo da política educacional e eu também escrevi um artigo sobre isso que está lá no Drive mas eu diria sim que o objeto de estudo da política educacional são as políticas propostas pelo Estado e que essas políticas muitas vezes elas estão relacionadas às demandas não é às demandas sociais às demandas por educação e que muitas dessas políticas elas surgem de problemas e de demandas e a política é a tentativa de atendimento dessas demandas então muitas vezes aqui nós vamos perceber que há uma teoria do problema uma teoria do problema que gera política e uma teoria da política e nós vamos precisar analisar ambas tanto a teoria do problema quanto a teoria da política para compreender bem aquela política da forma mais ampla desculpe da forma mais ampla e mais crítica possível desculpe então alguns aqui estão comentando também que realizaram pesquisas de mestrado que mostram essas influências internacionais e na produção do texto da política curricular é a Juliana que falou está comentando aqui também vamos voltar aqui uma pergunta do José Storniolo ele pergunta assim professor como você vê o contexto da produção do texto diferente do contexto da influência ou seja a reconstrução pelos atores de forma diversa e implementada no contexto da prática olha normalmente o contexto de influência ele está muito relacionada o contexto da produção do texto está muito relacionado ao contexto da influência mas muitas vezes o que vai realmente contar aqui no caso é o texto é a política que foi formulada e apresentada mas na concepção do ciclo de políticas esse processo ele não é racional esse processo não é organizado mas ele é um processo confuso é um processo bastante desestruturado desorganizado então na concepção do Boll é por isso que ele sugere que os pesquisadores explicitem o conceito de política educacional porque da forma como ele vê as coisas não são ordenadas dentro do campo da política educacional as coisas são realmente desestruturadas então é possível que haja desencontros entre esses contextos e aí caberá ao pesquisador mostrar mostrar esses problemas e essas contradições que estão presentes na própria política muito bem tem mais alguma questão Bruna deixa eu ver aqui tem uma questão aqui da Diana Salomão análise do contexto da prática não fica prejudicado sem a observação do cotidiano da escola é possível contemplar o contexto da prática apenas por meio de entrevistas online com professores e gestores interessante essa pergunta é porque na verdade é assim o contexto da prática ele pode ser abordado de várias formas então dependendo da dimensão da pesquisa os pesquisadores eles podem optar como que eles vão chegar na prática se é por meio da entrevista com os professores com os pedagogos com os diretores ou se vão chegar na sala de aula agora o que eu posso dizer pelo que eu tenho acompanhado das pesquisas do ciclo de políticas poucas poucas pesquisas chegam na sala de aula geralmente chegam até o professor chegam até o diretor os pedagogos mas nunca chegam à sala de aula poucas pesquisas chegam na sala de aula aqui é uma opção é um recorte que o pesquisador precisa fazer eu diria que as entrevistas o questionário as entrevistas se eles forem bem elaborados eles podem oferecer muitos elementos mas nesse caso o pesquisador ele tem que colocar ali um limite um limite da sua própria pesquisa porque quando nós vamos fazer essa pesquisa lá no contexto da escola o contexto onde as políticas estão que às vezes não é só na escola né Mariângela nós vamos ter uma dimensão da estrutura da escola das condições de trabalho da problemática toda que deve ser considerada então eu diria que a entrevista online ela é uma alternativa mas é mais precária do que aquilo que pode ser feito na escola eu respondi isso para a Virgínia porque agora muitos pesquisadores estão com dificuldades para chegar até as escolas então nesse momento eu creio que a gente tem que achar uma alternativa mas aí a pessoa pode depois fazer outra pesquisa né Mariângela melhor ainda Ah sim nesse contexto nós estamos tendo que mudar nossas pesquisas né dos mestrandos e doutorandos então tem uma pesquisa aqui que eu achei pertinente e acho que você poderia esclarecer da Maria Cardoso podemos usar o ciclo de políticas a partir do materialismo dialético alguns autores já fizeram já fizeram estabelecer a relação do ciclo de políticas com materialismo histórico dialético eu acho a minha opinião é que fica sobreposto porque o materialismo histórico dialético ele já possui lá as categorias do método como por exemplo a totalidade a contradição a mediação e isso tudo já oferece os elementos essas categorias oferecem elementos para análise das políticas e quando você coloca o ciclo de políticas com o materialismo vai ficar uma coisa assim um pouco talvez vai chocar um pouco e também uma coisa que tem que ser considerada o ciclo de políticas se baseia numa teoria de estado numa concepção numa abordagem pós-estruturalista e aí vai causar um pouco de atrito e o pesquisador talvez possa ter dificuldade de relacionar as coisas então eu diria que o materialismo histórico e dialético por ele mesmo ele já dá conta de fundamentar uma pesquisa que talvez não seria o caso de relacionar até por conta da diferença epistemológica muito obrigada acho que ela ficou assim satisfeita Maria com a resposta do professor aí a gente tem aqui a análise do ciclo de políticas cabe na análise de políticas de avaliações em larga escala sim o ciclo de políticas ele serve para analisar todas qualquer política inclusive as políticas de avaliação em larga escala ou qualquer política de avaliação pode ser analisada por meio do ciclo de políticas uma questão importante Maria Ângela que eu observo é que quando nós vamos usar o ciclo de políticas e nós não precisamos refazer todo o caminho do contexto da influência do contexto da produção do texto quando outros pesquisadores já fizeram então eu sempre penso assim que quando já teve pesquisa usando o ciclo de políticas nós podemos usar aqueles dados citar aquela análise e complementar apenas porque muitas vezes é um trabalho muito grande a pesquisa do contexto da influência e do contexto da prática e é claro que o pesquisador tiver fôlego ele pode refazer e apresentar uma outra proposta também de análise mas muitas vezes já foi feita aquela pesquisa então ele poderia só complementar aquilo que ele achar que faltou na análise do outro pesquisador Jefferson você sempre comenta em algumas bancas que a gente participa que é a questão de trabalhar um dos contextos e trabalhar todos os contextos e que o trabalho tem que ter uma coerência quando faz a análise de uma política você poderia falar um pouquinho sobre isso que eu que estou formulando essa questão por exemplo como é que o pesquisador estrutura o seu texto quando ele vai falar da política essa análise ela pode perpassar vamos dizer assim todas as partes de uma tese ou de uma dissertação de mestrado acho que isso é uma questão importante que às vezes mesmo usando o ciclo de políticas pode parecer um pouco assim fragmentado um capítulo com uma análise que não não trabalhou na perspectiva do ciclo de políticas olha Mariângela essa pergunta é bem importante porque assim tudo vai depender de qual é o objetivo da pesquisa então digamos que o pesquisador ele tem por objetivo analisar a política completa ele tem tempo no mestrado tem tempo no doutorado ele quer analisar toda a política como um todo então ele pode abordar todos os contextos o contexto da influência o contexto da produção do texto o contexto da prática aqueles dois contextos eles não que ele citou o contexto dos resultados efeitos e o contexto da estratégia política eles continuam existindo só que não precisam ser tratados em separado então se o objetivo do pesquisador é avaliar a política analisar a política como um todo ele precisa abordar todos os contextos mas eu já vi também trabalhos que às vezes fazem só análise da produção do texto por exemplo currículo alguém perguntou sobre o BNCC que agora é um dos problemas que nós temos aí no Brasil no momento uma das questões de política muitas vezes o trabalho de análise de uma política de currículo ele vai ficar na influência e na produção do texto ele não vai chegar até a escola porque às vezes por exemplo é muito recente a gente nem sabe muito bem como que a base está chegando nas escolas até porque nós estamos sem escola nós estamos aí com um currículo totalmente adaptado para esse momento então é difícil por exemplo chegar na sala de aula ou na escola para saber como que está lá a BNCC se chegou lá e como chegou então muitas vezes essa pergunta que você faz depende muito do objetivo da pesquisa dependendo do objetivo ele vai trabalhar com um ou mais contextos ou com todos sempre usando o tema e a Mariângela qual que é o nosso o nosso critério aqui a questão da vigilância epistemológica da reflexividade da escrita da escrita com clareza com coerência da questão de na medida do possível se é possível desenvolver algumas implicações para a prática porque essa pesquisa do ciclo de políticas é uma pesquisa mais engajada você faz a pesquisa mas não é assim ah não é comigo lá na estratégia política você tem que dizer alguma coisa olha o que que poderia como que poderia ser melhor ou menos pior para as escolas para os sujeitos tem até uma pergunta ali que fala em base ontológica né Mariângela eu vou fazer a próxima aqui é que tem algumas que ainda não foram respondidas a gente tem mais dez minutinhos então vamos tentar aproveitar esse tempo a Daiane pergunta qual a sua percepção da base ontológica do ciclo de políticas pode comentar sobre isso isso a base ontológica do ciclo de políticas eu diria que é assim é uma análise é sempre uma análise aprofundada da política uma análise crítica e uma análise que de certa forma tem por objetivo compreender as desigualdades sociais não é compreender as desigualdades compreender em que medida a política que nós estamos pesquisando em que medida ela gera desigualdades em que ela reproduz desigualdades então eu diria que a base ontológica do ciclo de políticas é isso é a análise crítica e também a análise crítica com o objetivo de se opor a essas desigualdades e de lutar contra elas porque numa citação que eu coloquei Mariângela ali no início o Bol fala assim a relevância do trabalho que eu faço não é da citação não é do reconhecimento mas é do meu compromisso com os professores com as escolas e com os movimentos educacionais é um pouco o que eu penso também a forma como eu tenho pensado o uso da abordagem do ciclo de políticas é sempre engajada é uma análise engajada pensando que aquela política reproduz desigualdades e que ela atinge de forma muitas vezes negativa para classes sociais distintas você já abordou bastante na tua fala você apontou muito essa questão aí temos uma outra pergunta quando analisamos a implementação de uma política todos os contextos devem ser analisados e aprofundados eu acho que isso tem a ver com a pergunta que você fez eu fiz e tem uma pergunta anterior ali Daniela Patti ah essa pergunta que eu estava fale sobre o uso combinado da teoria da atuação e da burocracia de nível de rua exemplo matrículas em escolas e ato discricionário do diretor acha viável essa combinação olha Daniela eu acho que a teoria do ciclo de políticas ela pode ser combinada com com essa questão do da burocracia de nível de rua a única coisa um ponto de atrito que há é com a questão da implementação então na abordagem do ciclo de políticas eles consideram que as políticas não são implementadas elas são transformadas modificadas recriadas só que tem uma questão importante no Brasil na língua portuguesa a palavra implementação ela não é uma palavra tão fechada porque nós podemos pensar que a implementação não é uma camisa de força na língua inglesa implementation é uma coisa mais mais colada assim na na naquilo que foi proposto mas eu acho que dá para estudar bem o que que é essa essa burocracia do nível de rua e buscar estabelecer a relação professora Daniela está satisfeita o Diego pergunta aqui até que ponto as pesquisas acadêmicas em educação conseguem influenciar as políticas públicas da educação olha Diego isso vai variar em cada tempo então muitas vezes em alguns momentos a arquitetura política ideológica faz com que os pesquisadores tenham algum espaço de participação dentro das políticas e muitas vezes não tem esse espaço então nós já tivemos no Brasil por exemplo no período do governo Lula do governo Dilma que os pesquisadores tinham uma participação mais ativa nesse momento não nesse momento nós estamos a maioria embora haja alguns pesquisadores no governo há poucos muito poucos mas há momentos assim que nós temos uma participação maior e momentos que nós temos uma participação menor mas muitas vezes as pesquisas não chegam a influenciar as políticas de educação e muitas vezes o governo escolhe determinadas abordagens que são mais adequadas a sua ideologia então por exemplo no Brasil hoje a gente tem a política nacional de alfabetização que eles falam que estão usando as teorias baseadas em evidência mas qual evidência? a evidência que eles escolheram lá como sendo as mais corretas que não são as evidências que nós da academia usamos embora tenha pesquisadores da academia que são usados lá também na política nacional de alfabetização então às vezes sim às vezes não às vezes mais próximos e às vezes totalmente separados Jefferson tem uma questão aqui da Maria Cardoso que ela diz assim a questão da atuação você respondeu parcialmente isso mas acho que seria bom complementar a questão da atuação em vez da implementação é somente na concepção do ciclo de políticas ou podemos fazer essa relação em outra perspectiva epistemológica? Sim Maria nós podemos em outras abordagens também nós podemos usar também se coloca essa ideia de que as políticas elas são modificadas no contexto da prática até essa pergunta que a Daniela faz tem a ver com isso então nas teorias lá de implementação eles dizem também que a política implementada é aquela que é implementada pelos sujeitos na prática no nível de rua que fala e não aquela que foi proposta então em outras abordagens também há essa compreensão então nós temos então vou combinar aqui tem uma pergunta do José Júnior que a Bruna colocou ali qual a relação entre o contexto da influência e a formação da policy network na verdade é assim a policy network seriam as redes políticas sociais e políticas elas estão muito presentes na no contexto da influência né então cada política tem o seu contexto de influência muitas vezes há muitas influências dessas redes sociais e políticas policy networks que vão disputar ali a a a a os discursos e aquilo que vai compor então finalmente depois o texto da política porque o o contexto da influência ele vai se desenvolvendo meio simultaneamente ao contexto da produção do texto porque o texto ele não se inicia só enquanto o texto ele se inicia lá a partir da das influências das decisões que são tomadas pelos policy makers né pelos gestores educacionais e que acabam depois se transformando em texto e depois propostas para as escolas muito bem tem uma pergunta aqui do Efraim lá do Peru vamos ver aqui o Efraim pergunta qual avança os desafios do ciclo de política que devem ou podem ser delineados na América Latina seria da utilização do ciclo né porque nós temos aqui na América Latina no Brasil tantos problemas sociais e desigualdades e de injustiças né acho que o que as pesquisas apontariam o que você apontaria enquanto avanços e desafios olha na verdade eu responderia assim o ciclo de políticas ele contribuiu muito para o avanço da pesquisa no Brasil na área da política educacional na políticas curriculares e também na América Latina porque nós temos aí os argentinos todos os países latino-americanos também tem traduções e grupos que estudam os textos do BOL então o ciclo de políticas contribuiu muito para a pesquisa brasileira e América Latina agora e os resultados dessas pesquisas também eu acho que muita produção latino-americana que foi elaborada a partir do ciclo de políticas contribui muito para a compreensão das políticas e para mostrar essa questão da desigualdade a questão das políticas neoliberais a questão da da concepção de educação que acaba se fortalecendo então o BOL por exemplo trabalha muito com essa ideia do lucro da política educacional como lucro que há todo um processo de privatização de mercadorização da educação e tudo isso quando pesquisado no Brasil na América Latina é muito importante para mostrar a o projeto que há de cada vez mais enfraquecer a educação pública então a educação pública até tem um livro que foi também traduzido pelo pela aqui pela UEPG que se chama educação global que ele mostra isso que as políticas estão as políticas neoliberais elas levam para o fim da era da educação pública então eu acho que as pesquisas todas baseadas nessa perspectiva contribuíram muito para a realidade latino-americana Então, Jefferson nós estamos quase no final mas tem uma pergunta aqui e daí eu vou assim fazer um agrupamento de perguntas que a Bruna colocou ali mas essa pergunta acho que cabe com o que você comentou da perspectiva que o BOL coloca da mercadorização da performatividade da questão do lucro ele diz é o professor Hermeson ele diz assim ele é lá do Ceará gostaria de entender a exploração teórica do ciclo de políticas para a investigação da interface entre o político e o econômico para a superação das perspectivas do pluralismo e marxismo pergunta é bem bem difícil bem complexa difícil de dizer é a abordagem do BOL é sempre nós podemos dizer que é uma abordagem pluralista também porque embora o pós-estruturalismo seja forte nos trabalhos dele ele também dialoga com vários autores com várias perspectivas isso nós podemos chamar de teorização combinada então o que o BOL faz é muito a teorização combinada então ele utiliza vários autores várias perspectivas e consegue desenvolver bem os trabalhos de pesquisa com base com base nessa teorização combinada mas na verdade o forte mesmo da perspectiva do BOL é o pós-estruturalismo que é uma perspectiva epistemológica própria consistente consolidada etc e que é muito distinta do marxismo ou do materialismo histórico e dialético então são eu não diria que uma quer superar a outra mas são visões diferenciadas e o que é importante o pesquisador conhecer também um pouco de cada uma delas ter uma base de cada uma até para compreender e muitas vezes evitar misturas e combinações que não são muito apropriadas porque assim como existe a estratégia da teorização combinada existe também a estratégia da teorização adicionada que há uma sobreposição ali que fica um pouco incoerente muito bem então Jefferson olha aqui tem umas algumas perguntas do Vânio de Ana e deixa eu ver aqui não consegui entender Maiara que diz assim que eles comentam que eles utilizaram nas suas pesquisas o ciclo de políticas por exemplo para analisar políticas de educação ambiental a relação política de planos municipais de educação eles perguntam se é adequado entrevistar as pessoas usando o ciclo de política né então acho que é interessante dizer que que é possível você já respondeu né sim toda política toda política pode ser analisada a partir do ciclo de políticas e aqui tem uma pergunta da acho que é Camila Milka não sei desculpe se eu errei o nome ela pergunta assim a teoria do ciclo de políticas tem alguma relação com a teoria da sociologia da ação pública a teoria da ação pública também é interessante ela nós temos alguma uma literatura em português sobre a teoria da ação pública sociologia da ação pública eu diria que tem algumas similaridades mas é talvez alguns pontos em comum mas são duas teorias distintas abordagem do ciclo de políticas é uma abordagem própria que tem todo um referencial toda uma história né que eu procurei trazer aqui mas é distinta da teoria da ação pública é distinta então nós teríamos muitas outras perguntas professor poderíamos ficar aqui a noite toda mas você já está uma hora e meia trabalhando conversando conosco acho que foi assim um momento muito produtivo eu gostaria de saber dos participantes se estão satisfeitos se querem fazer mais alguma colocação em relação ao que o professor abordou porque aí nós vamos poder podemos encerrar essa live né essa roda de conversa que foi do meu ponto de vista muito produtivo e muito esclarecedor né também que essa vai ficar gravado no canal do do youtube do PPGE nós podemos rever porque tem tantas explicações aqui e também consultar os textos que o professor Jefferson tem produzido com as suas orientandas e com com os seus grupos de pesquisa né acho que o professor podia falar da revista né mais uma vez professor porque muitos não conhecem aquela revista da Relep né seria uma oportunidade e se alguém quiser colocar mais alguma questão a gente terá que ter outros momentos para aprofundar cada um desses aspectos que você abordou aqui né Jefferson porque uma hora para falar de tantos conceitos não só do ciclo de políticas mas outras questões que você abordou aí gerariam quantos outros encontros né olha Maria Angela eu gostaria vou encerrar Jefferson você agora né eu só tenho a agradecer não tenho palavras que que possam agradecer tanto eu acho que os nossos convidados também né eu contabilizei aqui 196 pessoas participando então eu acho que foi muito produtivo para nós né sabe Maria Angela eu gostaria assim de convidar os participantes agradecer em primeiro lugar os participantes que estiveram conosco nesse dia discutindo aí a questão do ciclo de políticas também convidá-los convidá-las para acessarem o site da Relep acessarem a revista que lá tem muitos artigos que tratam da questão aí que de questões que perguntaram como por exemplo sobre a teoria do Bourdieu sobre o ciclo de políticas teoria da atuação e várias outras temáticas mas acima de tudo dizer que foi um prazer conversar com com vocês e que as perguntas que porventura não foram respondidas elas podem ser enviadas por e-mail né sempre nos artigos nós colocamos lá o e-mail e nós podemos também na medida do possível responder até porque Maria Angela eu me sinto assim um pouco vamos dizer assim envolvido com a questão do ciclo de políticas porque esse artigo de 2006 muitas pessoas leem e usam e nesse artigo lá no final eu coloco algumas perguntas que podem orientar o trabalho né dos pesquisadores então sempre que me perguntam eu gosto de debater esse assunto e também como eu já disse é importante estudar os textos do BOL que estão aí em português ou que em inglês também muita coisa e dizer que o mais importante da pesquisa é justamente essa continuidade quer dizer não adianta muitas vezes a gente faz uma pesquisa e para desanima não pode a gente tem que manter firmeza continuidade na pesquisa ter o completismo né na pesquisa ir até o final e sempre buscar já uma outra um outro objeto e também sempre usar as teorias como uma possibilidade né como hipótese como dizia Zaya Brandão usar as teorias como hipótese e aplicar esse princípio que o BOL ensina para nós que é pensar por nós mesmos então nós usamos os autores trabalhamos com eles mas nós temos que pensar por nós mesmos temos que construir a nossa base construir o nosso conceito de educação a nossa concepção que não é diferente de muitos colegas né que nós podemos ter pontos em comum e acima de tudo lutar sempre pela educação pública lutar pela educação democrática pela educação não militarizada pela educação plural e tudo isso que no Brasil hoje parece um pouco ameaçado então só posso agradecer a todos e a você Maria Angela e o teu grupo pelo convite muito obrigado nós é que agradecemos em nome do meu grupo aqui de todos os pesquisadores nós só temos a agradecer mesmo e aos nossos colegas de outras instituições tanto aqui no Brasil quanto nos países da América Latina os nossos parceiros de pesquisa obrigada por prestigiar em esse momento e aí a gente vê também que nesse momento de isolamento social a gente também está conseguindo ter um contato né e não perder essa nossa paixão pela educação pela pesquisa e continuar né não podemos esmorecer diante de tantos desafios que estamos enfrentando nesse momento então muito obrigada a todos nós vamos encerrar esse momento e ficaremos vamos dizer assim à disposição caso vocês desejem o professor Jefferson deixará todos os textos apresentação e e links para vocês acessarem aquilo que vocês têm interesse e que poderão utilizar em seus trabalhos uma boa noite a todos obrigada obrigada a Bruna ou Luan que estão conosco aqui nos dando um apoio né e que venham próximas lives tão produtivas quanto esta uma boa noite a todos